É muito comum que as pessoas perfeccionistas estejam escondendo esse sofrimento de você com o comportamento delas. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, até para que a gente que convive com pessoas perfeccionistas, ou que se pegue, muitas vezes, sendo perfeccionista, desenvolva um pouco mais de empatia e possa mudar esses comportamentos também. Se a gente entende que o perfeccionismo é uma hipercompensação, então, obrigatoriamente, essa compensação é decorrente à alma. É em resposta de algo. E a gente está falando aqui, então, de compensação de uma imperfeição da pessoa. Então, a primeira forma de sofrimento que a pessoa perfeccionista tenta se proteger, tenta esconder, é a postura punitiva. A pessoa perfeccionista, muitas vezes, ela cresceu num ambiente muito autoritário, muito rígido, com padrões realmente inflexíveis de cobrança, e ela aprendeu a treinar a sua atenção para identificar defeitos nos outros e, mesmo que ela não externe a crítica, mas a ter um olhar crítico, um olhar julgador. Então, por ter essa lente, por ter essa forma de enxergar o mundo, por encontrar pequenas imperfeições nos outros e tudo, ela parte do princípio de que os outros farão o mesmo com ela. Então, essa postura punitiva, esse olhar excessivamente punitivo, é uma coisa que a pessoa perfeccionista tenta se proteger. Ela tenta esconder isso. Ela tenta compensar, então, esse medo da crítica e do julgamento através do perfeccionismo. Só que isso tem um custo, e o custo é que, muitas vezes, com medo desse julgamento, por achar que todo mundo possui a mesma postura punitiva, o mesmo olhar rígido e o mesmo olhar crítico, a pessoa perfeccionista acaba tendo muita dificuldade para se expor. Acaba evitando mesmo desafios, exposição, acaba procrastinando coisas que seriam importantes para a vida dela. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa perfeccionista tenta se proteger. A segunda característica, a segunda forma de sofrimento que a pessoa perfeccionista tenta evitar, tenta esconder, é basicamente a humilhação. Aqui lembra muito a parte do bullying, o histórico de bullying, que muitas vezes é comum, histórico de críticas, de humilhações e tudo, que é o sentimento de ser exposta. A pessoa sentir que ela está sendo exposta, que um defeito dela está recebendo muita ênfase, e muita atenção, e que as pessoas estão humilhando ela por conta disso. Então, o sentimento de humilhação é horrível, ele lembra a rejeição social, lembra a dor, lembra o abandono, lembra experiências traumáticas mesmo, marcantes. E a pessoa perfeccionista, então, ela usa o perfeccionismo para se proteger disso, para evitar o sentimento de humilhação. E a terceira forma de sofrimento é justamente o sentimento de desvalor. Imagina que todos nós temos crenças centrais, que são padrões lentes, que nós usamos para entender o mundo, as pessoas, a nós próprios, e a pessoa perfeccionista, muitas vezes, tem uma crença central de desvalor. De modo que o perfeccionismo acaba sendo uma regra, uma compensação, uma crença intermediária como resposta ao desvalor. É como se a mente da pessoa dissesse para ela o tempo todo, eu não tenho valor. Aí ela aprende um comportamento. Bom, já que eu não tenho valor, então eu tenho que fazer tudo perfeito. E aí, fazendo tudo perfeito, eu evito que as pessoas percebam que eu não tenho valor. Fazendo tudo perfeito, eu evito que eu lembre, que eu própria lembre que eu não tenho valor. Fazendo tudo perfeito, eu consigo me sentir um pouco melhor. Eu consigo prevenir críticas, prevenir humilhações e assim por diante. Então, de modo geral, a pessoa perfeccionista vive buscando fugir dessas formas de sofrimento. Mas qual é o paradoxo aqui? Enquanto a pessoa está apegada a essa hipercompensação, ela consegue até se proteger, consegue prevenir críticas, prevenir exposições, mas a raiz do problema, vamos dizer assim, a base do problema continua intacta, que é a crença de desvalor. Então, é recomendado, na terapia cognitiva, por exemplo, a gente costuma expor a pessoa gradativamente, claro, da forma que ela se sente confortável, mas expor ela a um risco maior. Testar esses comportamentos. Bom, eu estou sempre fazendo tudo com perfeição, porque eu acho que se não for assim, eu vou ser humilhada, eu vou ser exposta, eu vou sofrer aqui com algo semelhante ao bullying, retaliação social, as pessoas vão perceber a minha imperfeição e assim por diante. Então, eu vou me expor gradativamente. Eu vou experimentar, aos poucos, fazer as coisas numa qualidade ok, mas me permitir melhorar na segunda oportunidade, na terceira, na quarta, sem que eu precise fazer tudo com perfeição, logo de primeira vez. Então, se permitir gradativamente ser avaliada e tolerar a crítica, tolerar o risco do julgamento é algo muito importante, é algo saudável, é algo que deixa a pessoa mais forte, mais estável emocionalmente. É um desafio para a pessoa perfeccionista, porque é confortável se proteger atrás do perfeccionismo, mas a gente busca deixar a pessoa segura para isso. E caso você sofra, tenha muitas cobranças, essa postura punitiva, tenha um olhar autodepreciativo e perceba que você gasta muito tempo e energia sendo perfeccionista, recomendo fortemente que você experimente novos padrões de comportamento, experimente testar esses pensamentos, que você vai ver que a vida pode ser um pouco mais simples e um pouco mais leve. Basta a gente se expor da forma certa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.